E olha só, será que o Paulo José Miller, nosso colega também, foi lá na esteira, no Vila Romana, vocês viram? No espaço Red Rocks, a entrega que nós temos dos kits, né, do Júri de Night Ham, que acontece agora, e uma ação solidária com o desafio de percorrer, gente, 204 quilômetros na esteira em 10 horas. O Paulo Miller foi pra esteira também, será? Ou ele contou o que aconteceu? Vamos ver. A entrega dos kits já está sendo feita aqui no Red Rock, né, que fica no Shopping Vila Romana, então até as 10 horas da noite de hoje dá pra pegar todos os kits aqui, ó. Só chegar aqui certinho com a inscrição, com o documento, que pode fazer a retirada. Já amanhã, no sábado, que é o dia da prova, a entrega dos kits é até às 3 horas da tarde, então não dá pra perder o horário. Além, claro, do pessoal que vai correr amanhã, tem uma ação solidária muito bacana acontecendo por aqui. Eu pedi pro Vitor mostrar pra gente, ó, que aquele pessoal lá, ó, que tá nessas esteiras aí, ó, pessoal também tá suando a camisa aqui, mas é por uma boa causa, viu? Isso porque a organização da prova tá fazendo uma ação pra arrecadar kits de material escolar pra uma entidade e por uma causa que, olha, é uma causa muito nobre. Por isso tá aqui comigo o Júnior, organizador da prova, né, Júnior? Um trabalho línico que o Instituto para Autismo faz, então a Jurerê Night Run Hard Rock chama de Braços Abertos a um Desafio, 204K em 10 horas, pra agradecer todas as pessoas, as empresas, os corredores que estão ajudando e doando pra gente. E a cada um quilômetro, aí que vem, acho que, o algo mais bacana, né, o diferencial. Exatamente, é em homenagem ao dia de conscientização ao dia do autismo, que é dia 2 do 4, então a gente tá aí em busca desses 204KM, muitas autoridades, atletas, enfim, todo mundo que realmente quer vir entregar seu coração na esteira em prol de um algo maior. Cada um quilômetro é uma doação, né? Um quilômetro é uma doação. E vamos tentar dobrar. É 204KM, mas traz a sua doação que com certeza vai ser de muito bom grado. Se quem quiser doar também e ajudar também a correr aí, a quem sabe bater essa marca, a marca aí, dá pra vir aqui correr? Dá pra vir, pessoal, se cansou já sobe outro na esteira e com certeza vamos passar dos 204. Mesmo se não quiser correr, né, Júnior, acho que pode vir aqui fazer uma doação também, né? Porque a doação sempre é bem-vinda, né? Sempre é bem-vinda, né? Tem o Pix, o Instituto para Autismo, lá no Instagram deles, quem quiser doar. Traz um pincel, um slime, um material que eles possam de escritório, de limpeza. Então tem também lá no Jurerê Night One, na página do Instagram, a lista do que eles precisam. E com certeza, às vezes uma coisa que não está se servindo em casa, vai servir lá pra eles e com certeza vai ser de coração. E amanhã é a expectativa pra prova, né? Dois mil atletas aí suando também a camisa. É isso aí, é corrida e muito rock'n'roll, né? Então vai ser, pode ser que você está correndo na praia de Jurerê, vai encontrar o Hal Seixas, a Madonna, não sei. Vai ser uma experiência legal. E assim que chegar na linha de chegada, vai ter um show do quarteto Banho de Lua. Então vai ser uma experiência pra toda a família, pra atleta. Eu acho que a saúde, ela engrandece, né? Então a gente tem que buscar, a gente vem de vários momentos difíceis. Então hoje eu acho que a gente poder entregar a saúde com alegria, com entretenimento, com cultura, eu acho que é uma combinação perfeita. Perfeito. Obrigado pelas informações. E o sucesso amanhã e sucesso aí pra bater a meta aí. Mais uma vez agradeço o espaço e com certeza vem doar. Só lembrando, né? Retirada dos kits amanhã até as três horas da tarde. Esse pessoal, ó, suando a camisa hoje até as dez horas da noite, bater essa meta aí e arrecadar muitos donativos.